O Partido Undertim promete a cria unidade no Paz e o Timor-Leste. Além de não, o Undertim mostra o povo que se quer no momento em que a eleição parlamentar tem não é? Tui horário nebe, aprova-se a Comissão Nacional Eleição Senê. O Partido Undertim continua a campanha eleitoral e a aldeia Bekusi, se que becora posto Cristo Rei, quinta-feira, o RIM. O Partido Undertim no número sorteou se anulou em ser a atividade de campanha eleitoral, o tipo conferência em prensa, valorão e cusnia. O presidente Undertim, Francisco Guterres Manubui, compromete todo o ano de tempo, o povo Timor-Leste, líder histórico, jovem no intelectual Sira, Hamuto, rodilor e desenvolvimento do país nebo futuro, rodeado. Francisco Manubui nos compromete o Partido Undertim e o sentimento moral no político, ato colaboram com o Partido Undertim e o governo da Sia, ato no nebe lhe contribui ideias mutu, rode desenvolve no adia povo nem morre e sou digno. Francisco Manubui nos compromete, se da da fila Sira, nebe serviço e arraileur, rode maifale serviço e apaisne, ato no nebe lhe adia desenvolvimento e arrailaram. E tem compromisso, vai tem a povo catac, e tem que ser amutu para desenvolver e tem arraile, e povo tem que reta morre e diá, vai ir a Itac, ocorra-se cá. Mas bem, quando 24 ou 20 anos, e tem a processo de restauração de morro da independência, e povo em loro se dá o que reta morre e diá, vai ver povo, a nossa Coreia Anteona, ou se liberta a Anteona e a 1999, e o seu referendo é nacional. E a tempo, a nessa, o secretário-geral, partida Undertim, Adolfo da Silva, o atumisa, e a campanha, valor onde a Icos, nos compromete, partida Undertim, se soça equipamento moderno, rode facilita a instituição FFDT ali, rodea o serviço, rodea que apaisne. O atumisa, nos contínuo, suba militante, no apoiante Sira, ato no fato, em cria unidade no paz, e apaisne. Sousa equipamento militar, neve moderno, e pois, só sei tener helicóptero, para controlar a etnia marítima, pusi tasimane, tasifeto, tambadurante, pesca ilegal, mai fute, tine ikan, arbirunit, italaya helicóptero, etnia militar, e sira, batuir treinamento, aviação, e a filipina, nono Austrália, nono raiz e seluctan. Conferência e imprensa, a partir do número sorteio, sanulo, baloro, e cosnian, la supervisión, na rosa comissão nacional, eleição, senê, nono la reta en segurança, rosa polícia nacional, timor-leste. Fora no infalicata, partida onde artimos, e a prioridade seluct, nebe antes, ne promete ona, o aira povo, fofiere eleição parlamentar, tina ne, se desenvolve setor, infraestrutura básica, nessa, educação, não só de no seluctan. Entertanto, tuira observação, RTTLN, durante a campanha, partido político, o número sorteio, sanulo, a rua, inicio, tornecer a situação, no segurança, la rosa com a tecnó controlado. César, Altina Maria, Elvira de Carvalho, ator, reportagem, basornal, eleição. A tu retang, informação, factuais, non atuais, que te haluga, inscreva, e a canal, RTTL, anehan, botão, notificação, for komentário, Novahit Putang, para media sosial, Siraselek. César, insight, O que é isso?